Binhundou o velho Velho da Tijuca O primeiro velho sol Que bonitinho Vem com a unidade no clima No clima, infério da Tijuca Vem sendo a ladeira Eu vim da formiga Trouxe a sinfonia Imperial Vem de verde e branco Zambar com alegria Olhinha, xilia E meu carval Vem sendo a ladeira Vem do clima, trouxe a sinfonia Imperial Vem de verde e branco Zambar com alegria Olhinha, xilia E meu carnaval É o império Império hoje é dia de Itamaracá Nasceu em Pernambuco Entre mangue e rei o mar Cresceu ouviu as obras Forçando a brancaria Aprendeu ciranda No corpo de mama e sereia Vem poder de lindas De poesias no sol Ouvi a jamaína Na budia do tampouco Com fé na senhora da confeição As águas são azulestina É o chão Fogê de vacante E o chão Se mistura com azu E o chão O encontro das notas Acorre, nanã Comerá de serena A pele e a barra Fogê de vacante E o chão Se mistura com azu E o chão O encontro das notas Acorre, nanã Comerá de serena A pele e a barra Veio da pedra que canta Dos porquerais Um forte de oriã De os canadiás A igreja do Pilar Santa Padroeira De Itaparacá Foi merendeira Ficava assim Ficava com a bandeira de reis Mandando um corpo E o chão Mas lá já era Que não faz o rio Lá ia ela Cantando no rezado No reino Fecha o corpo Faz o nome inteiro Queria ser batista Por amigo Volia Eu vou atrás Do bravo Volar para o brinho Te beijo Rainha Corre, serva Rodó Cadu E o chão Ai Viva Pulida Rescendo a manteilá Ouvindo a dobilá Trouxe atifonia Material Liberia, fim de verde branco, tampar com alegria, o dia de dia é meu carnaval. Descendo a ladeira, eu me lavo vida, eu te amo e morria. Liberia, fim de verde branco, tampar com alegria, o dia de dia é meu carnaval. É o império, o império hoje é dia de Tamaracá, mas eu em Fernando conheço a Nereu Mar. Cresceu, ouviu as ondas, moçando a brancaria, a trem respirando, o sol me comeceia. Vê poder de menina, de poesia, subiu o sol, ouvi a jamaína, na folia do mar, se a luz de harmonia. A senhora da Conceição, as águas são a sua inspiração, o verde nascente e o dia é meu carnaval. Vê poder de menina, de poesia, subiu o sol, ouvi a jamaína, no encontro das ondas, na folia do mar, se a luz de harmonia. Vê poder de menina, de poesia, subiu o sol, ouvi a jamaína, na folia do mar, se a luz de harmonia. Vê poder de menina, de poesia, subiu o sol, ouvi a jamaína, na folia do mar, se a luz de harmonia. Vê poder de menina, de poesia, subiu o sol, ouvi a jamaína, na folia do mar, se a luz de harmonia. Vê poder de menina, de poesia, subiu o sol, ouvi a jamaína, na folia do mar, se a luz de harmonia. Eu vim da comida, trouxe a simponia Imperial, fim de vez em branco Zambar com alegria, folia, filia É meu carnaval, vem da ladeira Eu vim da comida, trouxe a simponia Imperial, fim de vez em branco Zambar com alegria, folia, filia É meu carnaval Império da Dijon Que bonitinho, gostou?